Nessa questão de soft skills, de posicionamento, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre o estereótipo do programador, né? Porque tem até aquele meme, que a foto da empresa, aí tem quem quer o programador, tá? Acho que o programador. É, tá o cara no canto, cabeludo, de chinelo e tal. Mas eu acho que hoje em dia isso já tá mudando, né? Você olha o cara e fala, não é possível que esse cara é programador, não tem mais esse estereótipo. Bom, o cara que vai olhar o hobby, não vai imaginar que o hobby era um programador. Pô, às vezes você tá andando com a pessoa na rua, assim, não vai imaginar que, porra, ela precisa ser programador. Assim, antes tu vai dar uma puta resposta, porque eu tô ligado. Mas eu acho que assim, o programador, cara, ele é um bicho tão foda, velho, que ele poderia meter a marra de várias formas diferentes, sabe? Tipo assim, é um cara que ele é exclusivo, ele pode trabalhar o branding dele, ele que cria a parada, sabe? Tipo assim, ele poderia ser um... Você fala, caralho, esse cara é programador. Tipo assim, eu vou contra... Igual a gente tava falando antes, quando você trocar de freelancer, pra agência que você coloca um nome. Pô, lá fora, você fala, vou contratar o João, que é o programador. Pô, tu vai contratar esse cara? Pô, tu tem dinheiro, né, cara? Tu tá contratando o cara. Que programador pra tu empresa? Eu não tô contratando a empresa, tô contratando o cara. É ele que vai resolver. Sacou? Aqui já não, aqui a gente tem o contrário. Foi o que você falou, que é, infelizmente, no Brasil, você tem a empresa, parece que você passa mais... Não, mas aí tem um ponto também que não muda isso. Eu, como um programador que, visto a pecha da agência pra poder prospectar, eu tô vestindo uma armadura pra que eu possa ser valorizado, pra que eu rompa esse negócio do freelancer e possa entrar no B2B, pro cara entenda, é business to business. Branding também. É, o próprio branding, o próprio visual, isso importa muito. Cara, aquele negócio do programador barbudo, cabeludo, que passa a noite comendo bis e tomando coca, que eu fiz por muito tempo, não passou, ainda existe. Só que esse é o programador que ele dificilmente vai deslanchar, dificilmente vai fazer dinheiro de verdade. Ele tá escondido, né? Ele tá escondido e ele tá abaixo de uma imagem que coloca ele pra baixo. Você pega um cara em situação de poder, empresário e tal, pra conversar com ele, e ele nessa posição, sem armadura, despido de realmente estar bem apresentado, ele já tá... Saca? Ele já tá... Ele já começa perdendo. Ele já começa perdendo o jogo. Então... É legal investir no brand pessoal. É legal, é legal investir na própria imagem. Isso tem bastante lá fora, velho. Vários, por exemplo, corretores de imóveis lá fora, tem corretores que são extremamente famosos. Por quê? Porque ele, sei lá, o cara é um corretor de imóvel, mas ele tem um puta... Ele pratica um esporte que ele é muito bom naquele... Não que ele seja o melhor naquele esporte, mas assim, ele pratica um esporte, ele tem um gosto... Por exemplo, você é um puta programador, só que você é um cara que pratica jiu-jitsu, então você já tem uma coisa a mais ali. Você é um cara que gosta de atirar, então você já tem um outro esporte que você pratica. Tu tem a tua família que tu coloca ali, tu tem os teus gostos, tu gosta de rock, tu apresenta... Tu consegue apresentar as mesmas coisas, só que numa roupagem diferente, entendeu? Num branding diferente. Isso gera um valor muito bom pra você, porque você consegue se conectar e aumentar valor, aumentar tudo, sabe? Se pegar uma foto antiga minha, do tempo que eu usava o cabelo raspado, que tinha cara redonda e tal, dificilmente aquele cara vai conseguir cobrar 100 mil reais numa plataforma AD. Esse cara que consegue. E é o mesmo cara, só mudou o visual, mudou a presença, mudou o posicionamento. Oratória. A oratória. Talvez nem tanto a oratória, mas a apresentação me coloca numa posição mais confortável pra conversar, saca? Você se sente mais seguro, a tua autoestima tá no alto. Mas, Rob, isso é complicado de... Cara, não é complicado. Acordo uma hora mais cedo, vai correr na rua. Eu acordo todo dia, 5 horas da manhã, eu vou pra academia. Ah, mas eu não tenho academia. Vai correr na rua. Eu corro na rua? Vai na rua. Cara, compra uma bicicleta em 10 vezes na americana, se ainda tiver aberto na americana, quando você estiver vendo esses vídeos. Não sou americana. Mas é isso, entende? Investe um pouco no teu corpo, no teu físico, porque isso é saúde mental também, vai te possibilitar, né? Lifestyle. Isso é legal, porque vai... Cara, isso muda o jogo de fato. Se você tá à frente, né? Principalmente na tua empresa, cara. Sabe? Tipo, você quer ser o cara que o gerente quer esconder na última mesa da equipe, ou você quer ser o cara que vai ser apresentado pro cliente como um programador? Pra ser apresentado pro cliente, você tem que estar bem apresentável, velho. Sabe? Eu acho que isso... Você não vai pegar o homem das cavernas, eu falo o homem das cavernas, porque eu já fui ser o homem das cavernas, e você fala, ó, esse aqui vai ser o programador do teu projeto. Você vai esconder o cara. Isso vai muito... O cara tem que entender que isso vai muito além do conhecimento dele. Isso não quer dizer se ele é bom ou se ele é ruim na programação. E só vai abrir portas pra eles diferente. Por exemplo, assim, o cara olha lá, pô, tem um sênior lá gigante, um cara top, o dono da empresa chega de bermuda, chinelo e a camiseta de... Sei lá, de qualquer coisa, de um desenho. Pô, mas o cara chega. Pô, mas pra esse cara conseguir chegar na empresa dele de bermuda, chinelo e camisa de desenho, ele já teve que botar muita camiseta preta, muita calça jeans, refazer milhares de reuniões, se posicionar, se colocar como brand pra conseguir mostrar que ele é tão bom o suficiente o quanto que consegue negociar pra chegar nesse jeito. E deixa eu te contar um segredinho, esse cara que bota a bermuda, a bermuda, o chinelo e a camiseta pra ir trabalhar hoje no escritório dele, ele tem um vendedor que usa terno? Exatamente. Porque o cara que vai fazer o contato comercial, vai estreitar a relação, é o cara que usa... Ele vai estar bem vestido, vai... Saca? E esse cara de bermuda, quando ele vai num evento, ele vai usar terno também. Ele vai se apresentar bem. Dentro do ambiente dele, ele estar confortável, ok. Na pinside é proibido você usar calça. Era proibido usar calça, não era? Você tinha que ir de chinelo e bermuda trabalhar, gente. A gente gravava podcast sem tênis, com o pé no chão, trabalhava com o pé no chão. Era o nosso ambiente. Mas a gente vai visitar um cliente assim? Nunca. Jamé. Cara, essa história que não é clichê de você às vezes encontrar um cara que é funcionário, bem vestido, você tratar melhor esse cara, na verdade o chefe, o dono, tá do lado dele de bermudinha. Isso daí a gente tem história. Uma vez eu e o Rob, a gente entrou num... A gente tava num shopping lá em São Paulo. Foi num evento algum... Não sei se foi em São Paulo, Minas Gerais, sei lá onde que foi o lugar, mas a gente tava num shopping lá qualquer e foi entrar pra comprar um perfume. Pô, o Rob, tu já sabe como que ele andava, né? Ele andava daquele jeito. Camiseta preta, o mesmo tênis, né? Porque se vocês não sabem dessa história, a mulher dele comprou um tênis novo pra ele, ele foi viajar, o que ele fez? Ele falou, não fala nada não, eu tô indo com esse tênis novo, mas o meu antigo tá na mochila, tá chegando lá, eu troco. Tu lembra isso que eu sei? E aí chegou lá, ele trocou pelo tênis antigo dele. A gente foi entrar numa loja pra comprar perfume. Falei pra eu, quero comprar um perfume, vão entrar na loja comigo? Aí eu fui comprar um perfume. Pô, comprei um perfume mais ou menos assim, tipo um perfume bom assim, na época era caro. Vamos botar caro. Pra mim era caro. Não sei se pra outras pessoas não eram caro. E a mulher me atendeu bem e tal, e não deu nada pro Robson. Aí o Robson, na maior humildade que ele era, ele falou, eu quero esse, eu quero aquele, eu quero aquele ali, aquele ali. A mulher começou a olhar pra ele, assim, não foi não? Botei uma caixa pra grave. Botou uma caixa pra tua esposa. uma caixa com perfume, loção, pra caramba, a mulher ficou me olhando. Cara, a mulher ficou sem reação, velho. Foi, mano. Mas eu não fiz pra, sabe? Não, ele só queria comprar uma parada. Eu fiquei esperando ela atender o Cauê, ela atendeu o Cauê e tal, ficou me olhando e não veio me atender. Eu falei, moça, eu quero aquele, eu quero aquele, eu quero aquele. E aí eu fui e enchi uma caixa. E ganhou a tua bolsa. Ele ganhou uma mochila, assim, de tanta coisa que ele comprou. Eu falei, olha, ela não me deu nem uma bala no meu perfume. E cara, isso acontece bastante, até hoje acontece, porque, puta, eu tô melhor apresentado, tô e tal, não sei o que lá, mas eu ainda tenho essa coisa de andar de boa. Então, geralmente eu me pego, sabe? Tipo, ah, vou no shopping, eu olho, puta, mas eu tô com roupa de... Ah, foda-se, e vou. Cara, eu tenho uma coisa que eu vou jogar na roda do Robson. Eu acho que eu tenho cara de pobre, mano. Não, não, eu tenho uma coisa... Cara, eu entro na roda, eu não sou... A tua cara tem uns dentes que não é de pobre. Eu vou jogar na roda uma coisa do Robson que eu acho que é... que quem olha, fala, porra, que ele faz isso até hoje, cara. Que desde quando eu conheço ele, ele faz isso até hoje, eu falo, cara, não dá, vou ter que jogar na roda. Então joga, é a final de podcast, aproveita. Eu vou ter que me afastar um pouco, assim, dele. É, voa, sabe que coisas voam. Cara, eu acho isso muito engraçado, é muito coisinha de tio, assim, do Robson. Fala, bicho. Cara, ele anda com a chave do carro pendurado no cinto, cara, até hoje. Mas é só porque não vai, tem calça minha que não cai dentro do bolso. Olha, ele tá com a chave ali, olha só. Mas eu penduro, eu penduro aqui e boto o chave dentro do bolso, só que tem roupa minha que sai do bolso. Andando no shopping, com a chave e o carro pendurado no coisa. Isso eu acho muito engraçado. uma coisa sobre roupa que eu acho legal e é bom deixar claro aqui também, é que assim, você tem que saber a ocasião que você vai, sacou? Por exemplo, assim, se você vai no casamento, você já sabe qual o tipo de roupa que você vai poder utilizar ali. Se você vai gravar um podcast, você já sabe. Se você tá no seu trabalho, você tem um tipo de roupa específico ali. Então assim, não necessariamente você precisa se vestir bem sempre, todos os dias, em todas as ocasiões. Não, é só você ter a noção, o bom senso de você saber em qual situação que você vai e qual roupa que você vai utilizar. Porque você vai chegar, a pessoa vai te olhar e vai te comprar ou não vai te comprar. Infelizmente, é assim que funciona. A roupa, a vestimenta, o posicionamento é pra você abrir a porta pra expor o seu conhecimento. se você já chega com uma porta meio fechada, vai ser mais difícil de tu convencer o cara com aquilo que tu sabe que tu é bom. A sua roupa, teu cor de cabelo, tua barba. A forma com que você fala. O teu conhecimento. Vocês estavam falando do cara que chega na empresa de bermuda e tal. Tem um vídeo do Clóvis de Barros que ele fala... Ah, mas é um vídeo muito massa que eu vou resumir rapidinho aqui o que ele quer dizer. quando o teu filho vai falar pra você que ele não quer ir pra faculdade. Tudo bem. Mas por que você não quer ir pra faculdade? Ah, não, porque o... o... Marques do Kenberg largou a faculdade e é bilionário. Aí o cara fala, cara, ele largou Harvard. Entra, passa em Harvard que você pode largar. Pode largar. Faz sentido. É um... É mais ou menos isso a questão, né? Você quer a questão de se vestir, de se mostrar... Ah, não, porque eu... Se o meu chefe, se tal pessoa anda de bermuda eu também posso. Pô, tem um... Chega lá, né? Chega lá que você pode. Chega lá que você pode. É... Puta, velho. Da hora. Puta exemplo. E é bem isso. É a gente ser primeiro, né? Ser e ter pra depois mostrar. E tem muita gente que não é. Não é aquilo ainda. Não tem aquilo ainda, mas quer mostrar. E tem muita gente que nem se liga nisso. Que é muito massa, que é muito foda, muito inteligente, que tá lá, parado. Eu fui esse cara por muito tempo. Eu fui esse cara que simplesmente não tinha esse... Não tava no meu radar. Então, eu pegava o cabelo, meu cabelo. Puta, qual que era a minha ideia de cortar o cabelo? É não perder tempo nem dinheiro. Então, eu comprei uma maquininha e eu rapava o cabelo no espelho em casa. Você lembra? Você pegou essa época. Eu cortava o cabelo em casa, mas ia a barba em casa, não sei o que lá em casa. Inclusive, eu raspei o meu também. Ah, inclusive ele raspou o meu também. O do Jô foi legal. Só um pouquinho, tá bom. No meio. Já era. Tira tudo agora. E eu fazia isso, cara. E por muito tempo eu fazia isso. E por muito tempo pra minha mulher tava tudo bem. Tal. Até que um dia a gente foi pra Caxias visitar a irmã da minha mulher e eu fui num... Tinha um amigo deles que era visagista. Eu lembro disso aí. Lembra? E aí o cara falou, vai lá que eu vou dar um jeito em você. E o maluco fez um bagulho que porra, velho. Eu olhei pro espelho e, cara, que da hora isso. E aí com o tempo as coisas vão mudando. Minha boca, cara. Meus dentes sempre foram tortos. Eu não dava bola pra isso. Até que eu fui no dentista. O dentista tirou um molde e mostrou, ó, posso deixar tua boca assim. Eu falei, caraca, como minha boca é feia. Eu abri um vídeo teu hoje, cara. Eu olhei assim, eu falei, Jesus, como muda, né, velho? Como que é legal. E aí eu passei três meses com os caras tirando onda na minha cara, né? Porque daí a gengiva sobe. Você fica todo deformado até a boca sentar e tal. Aceitar, né? Mas agora já tá da hora. Então são coisas que a gente vai... É um processo evolutivo também. Não dá pra acelerar muito as coisas. Mas se a gente for parar pra pensar, puta, ah, se veste bem, faz a barba, faz um corte de cabelo, não faz qualquer coisa. Só que se apresenta bem isso aí faz muita diferença. Às vezes a diferença de você cobrar às vezes mil pra você cobrar três, quatro mil, trinta mil, tá aí, né? É o que eu falei. O Robson de dois mil e dez, dificilmente... Não, de dois mil e dez já cobrava. O de dois mil e oito... Não, de dois mil e dez, não. De dois mil e quinze já cobrava bem. O de dois mil e dez cobrava três, quatro, cinco, sete mil, doze mil, quinze mil. Se fosse num contrato anual, trinta mil, mas num projeto não passava disso. O de dois mil e quinze melhorou. Projeto seis dígios e tal. Hoje em dia pra você me contratar, meu velho... Vai ter que fazer força. Tem que fazer... Primeiro eu tenho que querer. Depois eu tenho que aceitar.